Viver, e não terá vergonha de ser uma drag queen Bombar, imutar e tombar, toda bicha pitosa que me der close Ah gente, eu sei, que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede eu, 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 eu Eu sou bonita, eu sou bonita Só um minutinho que não vem o balé Sou bonita, sou bonita E vai, 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 vai Sou, sou, sou Sou bonita Sou bonita Sou uma bicha Vem comigo, Marmão Acredita Vem comigo, Marmão Outro Obrigado.